Agora, vídeo 6 encerrando. Está rico ou não? Saboroso! Olha a bandeja, todo assadinho, crocante. Meninas do Bubba, muito obrigado pela receita. Maninha Reneida, você pode agregar mais essa receita sua e deixar top. Obrigado aos Profes Cláudio e Nifa do Paraguai por compartilhar a ideia e a noite. Graças a todos os amigos, tchau!